As drogas foram apreendidas na manhã desta quarta-feira na Vila São Pedro, em Pato Branco, pela polícia militar. Um casal foi preso após constatado vários crimes, como maus-tratos a três menores de idade e também de animais, além de tráfico de drogas. Já haviam denúncias que nessa localidade, ali no bairro Vila São Pedro, havia o tráfico de drogas de crack, cocaína e maconha. Havia denúncias via 8-1 e na data de hoje a equipe recebeu denúncias diretamente na equipe policial. Então foi abordado ali um masculino e uma feminina também, masculino, ele tinha 34 anos e a mulher tinha 28 anos. Então foi abordado e na residência foram localizadas porções de crack, maconha, cocaína e cerca de 700 reais em dinheiro. Ali na residência também ela era bem suja, tinha vários animais ali, tinha rato e haviam também cinco passarinhos que estavam nas gaiolas, então foram acionados os órgãos necessários e também tinham três cachorros em situação de maus-tratos ali também. Então esse casal foi encaminhado pelo crime de tráfico de drogas, maus-tratos por causa dos cachorros e também devido aos cinco passarinhos que estavam ali na gaiola. O local onde o casal mantinha as crianças era totalmente insalubre, com presença até de ratos no mesmo ambiente. Então devido ali ao fato do casal estar comercializando as drogas, em relação com o tráfico de drogas, também a residência ela estava muito suja ali, então tinha alguns animais ali, ratos, então também foi acionado o conselho tutelar devido a essas crianças. A importância da população auxiliar nisso, tenente, afinal de contas era uma denúncia que havia no 181, mas também direto aqui no copom da Polícia Militar, ou seja, essa participação da população ajuda muito no trabalho da polícia. Isso, com certeza, a gente reforça e orienta que a população faça essas denúncias via 181, que a denúncia pode ser anônima ou também se preferir direto a equipe policial aqui, pode ligar aqui no batalhão, abordar uma equipe na rua para colaborar com esse trabalho nosso. Então essa ocorrência hoje também foi graças a essas denúncias que haviam ali. Nesta operação realizada pela Polícia Militar, cinco pássaros foram apreendidos. Muito provavelmente as pessoas utilizavam deste equipamento, um chamado alçapão, para capturá-los. Aqui a gente pode ver dois trincaferros, também dois azulões, além de um coleirinha, assim chamado este pássaro. Este último, dá para se perceber que está mais domesticado, enquanto os outros ainda estão muito agitados. Isso quer dizer que foram presos há pouco tempo. Agora, toda a documentação será feita para possivelmente liberá-los novamente para a natureza. Além dos pássaros, três cachorros também foram recolhidos. Esses passarinhos foram trazidos aqui para o batalhão e foi assinado órgão. Com relação aos três cachorros que haviam na casa, foram assinados órgãos. Eles permaneceram ali na casa para ser feito o encaminhamento posteriormente.